Tinha fechado uma parceria, eu assinei o meu contrato, assim, foi a primeira que assinou o contrato naquela fazenda, fui eu. Logo quando eu estava lá, com o vestido segurando, chorando, com o advogado me esperando, eu já estava assinando o contrato. Gente, eu vou, conta comigo. E foi uma grande legal? Ah, não, não foi uma grande legal, mas foi muita visibilidade. Há 10 anos atrás, a televisão era um negócio incrível, você estava na televisão e você era muito famoso. E eu lembro que eu só descobri o tamanho da amplitude da minha fama pós-fazenda, quando eu fui fazer a Parada Gay do Crato, lá no interiorzão, lá, 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 longe. E eu fui recebida por uma banda sanfônica e o prefeito da cidade, eu falei, caramba, eu estou muito famosa. Saí de diadema, estou aqui sendo recebida por uma banda. Uma banda, e aí passaram pela igreja e teve uma passeata com a... E a única coisa que eu odiava é que eles me mandavam falar umas coisas e tinha... Porque tem muito disso em festa política. Beijo para o prefeito fulano, para a mulher do ciclano, para a esposa do senador, e eu com uma passeata, que ódio, que eu não quero mandar beijo para ninguém. E eu tive que mandar beijo para 50 prefeitos, para a mulher dele, para a filha, para a empregada, para o cunhado. Para a amante, para não sei o que. O ódio, era engraçado. Mas lá na fazenda, você tinha uma quedinha pelo Tico Santa Cruz, que eu sei, né? Não era uma quedinha, é que eu admirava, admiro muito aquele homem. Ele era um homem de personalidade, que se impõe, inteligente, tatuado. Hoje em dia ele está bem mais tatuado do que naquela época, né? É, conseguiu, está mais? É, está no rosto e tudo mais. Naquela época, eu acho que eu não tinha tatuagem de novo. Ele era um cara, assim, incrível, sabe? E cantava junto, se eu gostava. Nossa, o Tico é um cara excepcional. Mas isso foi meio ruim, você meio que se aliar a ele lá? Lógico, né? Porque ele virou um vilão. É, o treteiro. Aí é trouxona, né? Mas assim, é porque é muito estético, né? As pessoas colocaram o Tico como vilão, sendo que o Tico é uma pessoa incrível. E aí a bestinha, né? Mas eu me apeguei muito ao Tico e a Nani. A Nani era minha mãe. A Nani era demais. A Nani era minha mãe na fazenda. Até hoje a gente brinca assim, ela fala, Oi, filha. Porque eu chamava ela de mãe, ela era como se fosse minha mãe. Nossa, a Nani é demais. Que ser humano incrível. Ela veio aqui, foi um dos melhores episódios aqui. Pois é, então aquele leque dela, aquelas frases. Choraram juntos. Choramos, ela contou a história dela. Foi lindo. Ela teve uma infância bem difícil. Depois eu vou assistir. É, foi muito legal, muito intenso. A Nani tem umas frases assim, os ensinamentos de vida. É impossível não querer estar perto dela. É? É impossível. A Nani é incrível. E aí eu tinha a Nani como mãe e o Tico como protetor. Aí aqui fora o povo já não gostava de mim, né? Mas pegou o Tico ou não? Não, o Tico é casado ou era, não sei. Era casado na época? Era, não é não? Ah, não sei. Era, mano. Dá uma olhada aí. Posso ver, mano. Não faço ideia. Ah, o que é o... Ok, ok. Como você é fuxiqueiro, viu? Ok, mandíbula. Beijo aí. E aí E aí E aí E aí